Caros irmãos e irmãs, são muitos os vídeos e fotos que parecem demonstrar que o milagre do sol, assim como o ocorrido em Fátima em 1917, se repetiu na Nigéria. O evento teria acontecido na cidade de Benin City. Justamente naquele lugar estava ocorrendo uma conferência da Conferência Episcopal Nigeriana, em comemoração a esses 100 anos das aparições de Fátima. Durante esses dias, os bispos aproveitaram a ocasião para reconsecrar a Nigéria após o difícil período que atravessou. Naquele dia, mais de 50 mil pessoas participaram da função de reconsecração pela manhã. À tarde, após um forte aguaceiro, testemunhas contam que o sol começou a dançar e a mudar de cor. Esse fenômeno, recebido entre os gritos de alegria dos fiéis, lembrou muitos do milagre do sol de Fátima. Na internet, existem várias fotos e vídeos desse fenômeno peculiar. A Conferência Episcopal da Nigéria não tomou uma posição oficial. No entanto, comunicou que em um momento histórico muito difícil para a Nigéria, com problemas econômicos e a praga do terrorismo islâmico, esse evento trouxe esperança e confiança ao povo nigeriano. Caros irmãos e irmãs, não podemos ter certeza do que aconteceu em 13 de outubro de 2017 na Nigéria. Se o milagre do sol de Fátima realmente se repetiu ou não. Algo certamente chamou a atenção dos numerosos fiéis que participavam da função religiosa. O milagre do sol se repetiu. Deixe-nos saber nos comentários o que vocês pensam a respeito e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos. Dios lo bendiga.